Transparência, democracia e credibilidade. Acompanhe agora a LFTV nas eleições. O grande dia está cada vez mais próximo. Faltam menos de 14 dias para o encerramento das eleições municipais. E a expectativa dos eleitores cresce à medida que o pleito se aproxima. Estamos aqui no centro de Lauro de Freitas para saber dos munícipes quais as expectativas para as eleições no dia 6 de outubro. E os principais desafios que os munícipes enfrentam e o impacto das mudanças que esperam. Quais devem ser as prioridades para melhorar a situação da cidade? Primeiramente a saúde. A saúde está muito precária em todo o Brasil, principalmente em Lauro de Freitas. E depois a segurança, tá bom? Depois vem a educação. São três prioridades essenciais no município, tá bom? Saúde, educação, é o mais importante que a gente estamos precisando. Aí eu creio que segurança, o transporte aqui também está um pouco complicado, educação, principalmente, né? Eu acredito que principalmente a saúde. Saúde? Os principais são a saúde. Está faltando tudo, saúde, educação, saneamento básico, trabalho, emprego, essas coisas. Segurança, né? Educação, essas coisas assim. As ruas, né? Olha como estão as ruas de Lauro de Freitas, tudo acabado. Acho que essas são as principais prioridades, né? Educação, segurança, a infraestrutura, né? Três áreas. Saúde, segurança e transporte. Asfalto, os pobres mais, muita gente passando fome, medingo, roubando ali no ponto ali, essas coisas. Quais devem ser as principais prioridades da nova gestão aqui em Lauro de Freitas? Saúde, limpeza pública, tá muito horrível as limpezas da rua, tal, todos buracados. O que o senhor acha que vence, azul ou vermelho? Vermelho. Vermelho. Eu gosto do vermelho. O que você acha que vence, azul ou vermelho? Ai, meu Deus, eu acho que o azul, viu? O azul. Quem você acha que vence, azul ou vermelho? Ai, não dá, não tá dando pra... Não tem opinião, não. Não, não sei. Na verdade, pra mim o que vencer tá ótimo. Azul ou vermelho? Eu ainda tô indeciso. Ainda tá indeciso. Azul ou vermelho? Também não sei. Também não sabe, não. Pelo sistema como tá decorrendo, pelo, né, pesquisa de opiniões, eu creio que seja o azul. Mas, não tá nada em pauta ainda. Azul ou vermelho? Rapaz, eu acho que não é, mas não ganha não. E quem você acha que vence, vermelho ou azul, azul ou vermelho? Eu não volto em nenhum. Volto em nenhum? Outubro se aproxima e a expectativa dos munícipes ainda está em alta. É bastante notório o quanto os munícipes desejam uma mudança e uma transformação dentro do município, levando em conta a situação da educação, da infraestrutura e segurança pública. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho